Você sabe o significado de sonhar com traição do namorado? No vídeo de hoje você vai saber o significado de sonhar com o namorado. Mas antes, para que mais pessoas saibam sobre esse significado, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Agora vamos lá! O significado de sonhar com traição não é necessariamente bom ou ruim. Sonhar com traição de namorado ou qualquer tipo de relação pode dizer muito mais sobre você mesmo do que sobre outra pessoa. A seguir, veja alguns desses significados. Sonhar com uma traição pode indicar que o sonhador vem se submetendo a experiências que vão contra suas próprias necessidades e desejos. O que significa sonhar com traição do marido, sonhar com traição do namorado, sonhar com traição do cônjuge ou qualquer que seja o tipo de relação homem ou mulher pode demonstrar um contato com aspectos mais sombrios e menos conscientes de si mesmo. Esse sonho pode representar uma insegurança consigo mesmo. Além disso, pode demonstrar a desconfiança para com outra pessoa. Esse foi o significado de sonhar com traição do namorado. Se você está acompanhando até aqui, comente aí embaixo se você já sonhou com isso. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por assistir.